Numa guerra não se podem atingir alvos civis ou campos de refugiados na esperança de se conseguir atingir um determinado objetivo, tendo nas vidas humanas um dano colateral. O princípio da proporcionalidade deve ser sempre observado. Defender que o Estado de Israel tem que cumprir eficazmente as normas de direito internacional humanitário não significa dizer que todos os cidadãos israelitas são criminosos de guerra ou, por extensão, o povo judeu. O antissemitismo não pode jamais ser tolerado. Não existem responsabilidades coletivas nem culpas coletivas, nem para um lado nem para o outro. A prioridade neste contexto é alcançar a paz. Para que se possa surtir a algum efeito prático o reconhecimento do Estado da Palestina, este não deve ser feito isoladamente pelo Estado português, deve antes ser parte da ação concertada de vários Estados. Para alcançar a paz, todos os esforços diplomáticos devem estar focados em que as partes, nomeadamente Israel, terminem com as hostilidades e cumpram o direito internacional. Mas não podemos esquecer. Os acontecimentos de 7 de Outubro foram numa crueldade atroz e mostram o enorme obstáculo à paz que o Hamas representa. Não existe qualquer justificação para atos de terrorismo daquela natureza. Israel é um Estado permanentemente ameaçado, com um povo que vive permanentemente em alerta. É um Estado que tem o direito de zelar pela sua segurança, mas por ser um Estado com uma natureza democrática, tem uma responsabilidade acrescida na forma como conduz as hostilidades inerentes à defesa do seu povo e do seu território. Na prosseguição do Objetivo da Paz, existem algumas premissas das quais não abdicamos. Em primeiro, a solução de dois Estados para os territórios de Israel e da Palestina, conforme adoptada pela Resolução 181 da Assembleia Geral da ONU em 1947, que deve ser efetivamente implementada. Em segundo, o Estado de Israel tem direito a existir. Terceiro, o povo judeu e o povo palestiniano devem ser protegidos e devem poder coexistir. Quatro, o Hamas é uma organização terrorista que luta contra os interesses de ambos os povos. Cinco, não confundir povos com governos nem governos com Estados. Seis e último, defender a paz e proteger as vidas inocentes de civis palestinianos e israelitas não significa negar o direito à existência do Estado de Israel e do Estado da Palestina e por isso sequer ponderar legitimar a expressão From the River to the Sea, tal como tem sido usada aos dias de hoje para defender que o Estado de Israel não deve existir ou antes para defender a não existência da Palestina. É que há quem o use e promova este slogan. E quem o usa é porque das duas uma, ou é ignorante ou defende o fim de um dos Estados e de um dos povos. E a esses o nosso repúdio. Senhor Deputado Rui Tavares, não é rasteirinho falar de um tempo de antena, do LIVRE, um documento oficial do LIVRE que, recordo, promove esse slogan em favor da Palestina. A pergunta que fica, por mais que digam, é se o LIVRE defende o extremínio do Estado de Israel. Rasteirinho era vir aqui citar o vosso candidato às europeias quando disse em entrevistas que se devia negociar com a Amaz, o que é inaceitável. O vosso extremismo e a vossa soncice por nós não passarão. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada.